Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão Moleque é boladão Moleque é boladão Ela falou que eu tô tirando Aí Ela falou que eu tô tirando Aí Paulinho Ela falou que eu tô tirando, mas ela que me tirou Tirou meu pau da boca e o garoto não gozou Tirou meu pau da chota e o garoto não gozou Tirou meu pau da chota e o garoto não gozou Tirou meu pau da chota e o garoto não gozou Tirou meu pau da chota e o garoto não gozou Tirou meu pau da chota e o garoto não gozou Tirou meu pau da chota e o garoto não gozou Tô chateado Tô chateado Depois que ela gozou, ela deixou meu pau de lado Depois que ela gozou, ela deixou meu pau de lado Depois que ela gozou, ela deixou meu pau de lado Depois que ela gozou, ela deixou meu pau de lado Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão Moleque é boladão Ela falou que eu tô tirando Ela falou que eu tô tirando Ela falou que eu tô tirando Mas ela que me tirou Tirou meu pau da boca e o garoto não gozou Tirou meu pau da chota e o garoto não gozou Tô chateado Tô chateado Depois que ela guzou, ela deixou meu pau de lado